Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai saber como está a atriz Natalia Timber, uma das lendas vivas da nossa TV. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Natalia Timber nasceu no Rio de Janeiro. Filha de pai holandês e mãe belga, Natalia teve sua primeira experiência na arte ainda criança, fazendo a participação no filme O Grito da Mocidade, com apenas 6 anos de idade. Mais tarde, a atriz trabalhou no Teatro Infantil de Olavo de Barros em 1948. Passou a atuar no Teatro Universitário, o Movimento Estudantil Carioca, nascido na Escola Nacional de Música. Com destaque no teatro, Natalia ganhou uma bolsa estudantil e foi estudar em Paris. Aos 25 anos de idade, Natalia retornou ao Brasil, estreando profissionalmente nos palcos em 1954 na peça teatral Senhora dos Afogados. Na televisão, Natalia Timber começou sua trajetória em 1956, fazendo parte do grande teatro Tupi, onde ela ficou até o início da década de 60, época em que fez seus primeiros trabalhos nas novelas. Em 1964, a atriz fez a novela O Desconhecido na Record. No mesmo ano, fez seu primeiro grande papel de sucesso na televisão, vivendo Maria Helena em um direito de nascer na TV Tupi. Em 1965, ela começou sua trajetória na Globo, onde trabalhou no primeiro telejornal do canal, O Teleglobo, na qual ela era uma das apresentadoras. Ainda no mesmo ano, ela foi escalada para sua primeira novela no canal, Vivendo Elisa em Um Rosto de Mulher. Em anos seguintes da década de 60, Natalia fez ainda cerca de 7 novelas. Além da Globo, teve passagens pela TV Tupi e pela Excélsior. Na época, ela foi presente no elenco de novelas como A Ré Misteriosa, A Rainha Louca, A Muralha, O Terceiro Pecado e Sangue do Meu Sangue. Na década de 70, a atriz continuou como uma das mais requisitadas atrizes, passando mais uma vez por várias emissoras. Nesse período, Natalia atuou na TV Tupi e na novela As Bruxas. Depois, na Record, ela fez produções como O Tempo Não Apaga e Quero Viver. Ainda na década de 70, Natalia foi presente em Rosa dos Ventos, na Tupi. Atuou em Escalada e a sucessora na Globo. Também atuou na novela Cara a Cara, na Bandeirantes. Nos anos 80, Natalia começou fazendo participações no plantão de polícia. Ela também atuou na TV Cultura, nas novelas Maria Stuart e Pátio das Donzelas. De volta a Globo, a atriz fez parte do clássico Elas por Elas, Vivendo Eva. Dois anos depois, em 84, fez parte das séries Meu Destino é Pecar e Santa Marta Fabril A.S. Esta última na Manchete. Em 86, logo após viver Cecília em Tititi, Natalia voltou à Manchete, atuando em Novo Amor e Corpo Santo. Em 88, de volta a Globo, fez parte do sucesso Vale Tudo, onde interpretou Celina. A década de 1990 foi uma das épocas onde Natalia viveu alguns personagens bastante lembrados pelo público. Na série Desejo foi Túlia. Em 91, Natalia foi grande destaque vivendo a vilã Constância, na novela O Dono do Mundo. Só pode estar quebrado, eu vou levar na oficina para dar uma olhada. A prova de que eu quase não tenho usado o carro é que, desde que você fez a gentileza de completar o tag para mim, não botei mais uma gota de gasolina. Em De Corpo e Alma, ela deu vida a Nágela. Ainda participou da novela Mulheres de Areia. No SBT, fez parte de Éramos 6, Vivendo Emília Campos. Ele é seu primo, Adelaide. Aonde isso pode levar? E dentro da minha própria casa? Isto é de uma falta de respeito inominável. Foi isso que lhe ensinaram nos colégios da Suíça? Em 95, mais uma vez de volta a Globo, Natalia foi Suzy em Cara e Coroa. No ano seguinte, ela passou pela Band, onde atuou na novela O Campeão. Um ano depois, ela atuou na novela Zaza, atuando como Tereza. Ainda atuou no Você Decide e em Força de um Desejo, vivendo a vilã Dona Idalina. A partir da década de 2000, Natalia começou a ser menos requisitada para novos trabalhos na televisão. Aceitou o convite da Record vivendo uma Rita na novela Marcas da Paixão. Ela ainda participou de Porto dos Milagres, fez uma pequena participação na série Quinto dos Infernos e foi incluída no elenco de celebridade, como Yolanda Mendes. Ainda na década de 2000, viveu Hortência em Páginas à Vida, além de participar da série Queridos Amigos e da novela Negócio da China. Em 2011, estava de volta às novelas, vivendo Vitória em Insensato Coração. Ainda foi Bernarda em Amor à Vida. Em 2014, ela teve seu livro biográfico lançado, nomeado Natalia Timber Momentos. No ano de 2015, ela viveu Esther na novela Babilônia, onde fez Pá Romântico com a consagrada Fernanda Montenegro. Em 2019, após uma pequena participação em O Outro Lado do Paraíso, Natalia fez seu último trabalho nas novelas até então, atuando como Gladys na novela A Dona do Pedaço. Ainda em 2019, Natalia atuou na quarta temporada da série Sessão de Terapia, na plataforma de streaming Globoplay. Com mais de 65 anos de carreira, centenas de trabalhos durante sua trajetória, Natalia Timber com certeza é uma das atrizes mais consagradas do país, sendo uma das lendas vivas da nossa dramaturgia. Apesar de bastante engajada na televisão, Natalia Timber nunca deixou de lado a carreira no teatro, sempre trabalhando nos palcos. Ao todo, ela fez mais de 40 espetáculos. Ela tem inclusive dois Molières, um dos prêmios mais importantes, considerado por muitos o Oscar do Teatro Nacional. Em 2016, foi inaugurado o Teatro Natalia Timber, uma homenagem do diretor Wolf Maia. Atualmente, Natalia Timber tem 93 anos de idade. Ela foi casada com o autor, escritor e compositor Silvan Paezo, que fundou junto da atriz o Circo do Povo na década de 70, um teatro popular construído numa lona de circo. Com o saudoso Silvan, Natalia foi casada por cerca de 15 anos, mas não chegou a ter filhos. Em entrevista, ela disse que crianças demandam muito tempo, e também, por ser preocupante criar um em tempos modernos. Apesar de gostar muito de criança, não me via lidando muito bem com a tarefa de colocar um ser no mundo, em tudo que isso representa. Eu achava que os meus valores, talvez não fossem muito enquadrados no mundo contemporâneo, e passá-los para uma criança, talvez não fosse o melhor para ela. Agora eu diria que se eu tivesse tempo, não faria diferença pegar uma criança e trazê-la para perto de mim ou gerá-la. Há muitas delas precisando de apoio, disse ela em entrevista à revista Quem, no ano de 2016, ao ser questionada do porquê não ter tido filhos. Agora em 2022, Natalia Timber está se apresentando no país com um espetáculo Através da Iris. Em junho, a atriz teve que interromper o projeto após apresentar sintomas gripais, e teve que se afastar devido à idade avançada, para evitar viagens e aglomerações. Trabalhando muito, você não tem tempo de envelhecer. Não me vejo parando. Isso não passa pela minha cabeça. O dia que eu parar, é porque morri e esqueci de cair, disse ela em entrevista. E para você, qual foi o papel mais marcante de Natalia Timber na televisão? Você a considera um dos grandes nomes da nossa TV? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!